E olha em Rio Preto, uma menina de 11 anos foi vítima de estupro nesse fim de semana. Repórter Melissa Alcântara está lá em frente à central de flagrantes de Rio Preto, para onde a ocorrência foi levada, foi registrada e ao vivo tem as informações para a gente. Melissa, bom dia para você. Quem foi o autor desse estupro? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, quem cometeu esse estupro foi um adolescente de 16 anos de idade. Detalhe, ele é filho do amásio da mãe da menina. E segundo o que foi apresentado aqui na central de flagrantes, esse adolescente mora, Casa Grande, em outra cidade e vem passar os finais de semana aqui em Rio Preto com o pai, quando dorme então no mesmo quarto que essa menina. E segundo o boletim de ocorrência, a mãe estranhou quando passou pela porta do quarto dos dois e viu a porta fechada, decidiu então entrar e se deparou com aquela cena. A menina nua, menina como você disse, que tem apenas 11 anos de idade, na cama do enteado. A menina então relatou à mãe que esse garoto de 16 anos tocou as partes íntimas dela e que inclusive ocorreu a penetração. A mãe então desesperada pegou a filha, foi ali para a UPA Norte e de lá elas foram encaminhadas para o Hospital da Criança e Maternidade, onde o legista confirmou que a menina foi sim vítima de abuso sexual. A partir dessa situação, o adolescente foi trazido aqui para a carceragem na central de flagrantes, onde aguarda a decisão da vara da infância e juventude. O juizado deve receber toda essa situação ainda hoje e o Ministério Público, depois de analisar, vai decidir se pede pela liberação desse adolescente ou se pede para que ele seja encaminhado a uma unidade da Fundação Casa. E olha só, Casa Grande, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, só que em Rio Preto, de janeiro a maio desse ano, já foram confirmados 117 estupros, envolvendo inclusive menores, como no caso de hoje, e pessoas com algum tipo de deficiência. Voltamos com você. Tá certo, Melissa. A gente mostrou inclusive aqui no nosso SBT interior, na semana passada, o perfil desses estupradores. Muitas vezes, Mel, são pessoas, como aconteceu hoje, nesse caso que a Melissa contou, pessoas conhecidas da vítima, muitas vezes dentro da casa da vítima, o que chama ainda mais atenção. O inimigo muitas vezes ou mora ao lado ou dorme ao lado, como foi esse caso que a Melissa contou. Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, falando ao vivo de Rio Preto.